Olá galera do YouTube, como todos sabem eu sou o Roger dos Santos do canal Viagens do Roger e hoje vou conhecer uma nova empresa, vou viajar de Belo Horizonte para Vitória no Espírito Santo com a empresa União eu estou tentando ser o mais discreto possível nas viagens para tentar, porque essas pessoas veem as câmeras, elas me tratam bem estou tentando ser o mais discreto possível para ninguém perceber que eu sou um YouTuber de viagens super conhecido, o mais importante, o mais foda em viagens de ônibus do Brasil quem me deras né, é lá Gontijo, eu ia de Gontijo mas me falaram que a União é um semileito então lá partiu, embarcar com a União eu estou com a câmera no peito, porque aqui é muitos treches tá vendo aquela praça ali na frente? é lotado de moradores de rua, pessoas bem humildes, entendeu? aqui é meio treche tá vendo? poderia passar no meio, lá tem a polícia mas vai dar rolo então agora eu vou para o caminho do terminal, olha que loucura terminal rodoviário de Belo Horizonte vou passando do lado da RISP, que é a região integrada de segurança pública vamos lá discretamente, não vou forçar com vocês mais vamos lá ver aqui tem muito morador de rua, pessoal eu dei uma volta aqui do RISP rodei o RISP e tem um azar, tem até cocô de gente tem urina, bem trash e olha o que você está chegando no terminal, pessoal tem uma galerinha que tem um monte de transporte clandestino Paulo Preto, Mariano, 3 Agosto, fica vendo só Sete Lagoas, Valadares e Patinga viu, pessoal, como que é, mais ou menos, bem bagunçado, né? tem bastante morador de rua a primeira impressão que tem é, tipo, uau que trash acabei de chegar aqui no terminal rodoviário de Belo Horizonte agora eu vejo se encontro uma passagem para Vitória eu sei que tem a Gontijo olha só a Gontijo deixa eu ver deixa eu ver Valadares, Vitória vamos ver o horário que vai ter e o preço, né? e pessoal, estou aqui com a Luana super gente boa aqui, atendente da Gontijo eu ia pegar agora, mas está muito em cima da hora talvez eu viagem 8h45 obrigadão, Luana tchau, tchau agora vamos ver o que está, tipo, meio de e-mail já sou meio de e-mail e, cara, que menina gracinha, né? e agora qual que é a outra opção? então, cara, eu acho que tem Gontijo e tem Caissara, se estiver enganado não tem cara, tem outro? será que só a Gontijo vai para o Espírito Santo? Gontijo, Cometa cara, eu acho que tem Caissara para o Espírito Santo caramba, 8h45 só, 140 e poucos reais eu acho que eu vou de Buzzer eu achei, como que é a minha primeira viagem no Buzzer eu achei por 10 reais mas 8 horas deve ser mó brisa, né, pessoal? caraca, agora vamos ver União não União, São Paulo Águia Branca Conceição da Barra Caramba Águia Branca não tem para Vitória São Mateus Uau Viação Sandra Rio de Janeiro Cabo Frio Resende Macaé útil pessoal, será que só tem Gontijo para Vitória mesmo? Uau aqui tem bastante opções Pluma Internacional não Gardene eu acho que não Caxambu Franca Guaxupé cara, eu acho que só tem opção de Gontijo para Vitória somente 8h45 a União Vitória Vitória Espírito Santo a União nunca vi a gente com a União será que é a União ou é Itapemirim? Oi, tarde filmagem aqui é somente com autorização da administração é pessoal, não posso filmar mais obrigado por informar pessoal, tem uma opção estou gravando aqui escondido porque não pode gravar aqui na União aqui em Belo Horizonte o preço está 147 eu estou disfarçando? 145 e é leito semileito semileito está o preço do executivo da Gontijo obrigado moça então pessoal não deixaram gravar dentro do terminal não sei porquê mas está valendo parei depois que me informaram aqui você tem 3 opções para ir para Vitória você pode ir com a Gontijo pode ir com o Caissar e pode ir com a União uma coisa interessante que a União parece que ela vai direto não tem parada e é um semileito com preço de executivo 9h da noite dá para fazer umas gravações de BH agora partiu em busca do que eu vou fazer fui então resolvi ir com a União então preço bom vamos ver como que é a União tudo bom? voltei moço vou com vocês resolvi estou rindo? todo mundo falou não pode não pode o meu passaporte também estou rindo tudo quanto é foto é rindo não sei quem inventou que tem que tirar sério tem que tirar sério eu só não tinha cabelo azul daí fica mais irado ainda então vai ficar Belo Horizonte Vitória dia 24 hoje domingo 21h45 plataforma de embarque F1 F1 para entrar aqui dentro só descer a escada beleza muito obrigado qual é o seu nome? desculpa Renata obrigadão Renata olá galera do YouTube como todos sabem sou o Roger dos Santos do canal viagens do Roger e hoje vou fazer um rápido passeio aqui em Belo Horizonte agora são 9h20min estou aqui na parte de cima da rodoviária e estou aqui na parte de cima da rodoviária de Belo Horizonte porque só pode ser na parte de baixo de embarque com 30 minutos antes do embarque como que o meu embarque vai ser às 9h45 são 9h20 eu posso descer e eu não vou gravar com essa câmera mostrando meu rosto porque parece que é proibido gravar aqui uma coisa assim então eu não vou gravar vou gravar com essa câmera no peito beleza? acho que é mais fácil fazer um teste agora depois me fala se ficou bacana a filmagem no peito ou vocês preferem minha cara de idiota falando assim então galera aquelas carinhas doidas assim fechou? combinado então? agora partiu para de embarque então você está smiling at me as so many times before I'll never want to be away leave you again you are all I want and more it's true if only I could do one thing I'll be with you it's true baby now I need the now I'll be now I'll be to the poltrona number 12 let's go let's go and it's the first time to travel outside the window I've already found my poltrona e como de costume o ônibus está quente né já me explicaram na rodoviária de Belo Horizonte não pode ligar o ônibus por causa dos gás carbônicos correto? por isso eles não podem ligar o ar como de costume eles não podem como eu falei para vocês agora eles não podem ligar o ônibus dentro do terminal de aqui de Belo Horizonte porque é lei porque por causa dos gás carbônico no terminal aqui é tudo fechado por isso que fica um forno cara primeira vez que eu viajo na União cara vou ver eu acho vamos ver se a primeira coisa será que tem água mineral? será que o ar vai gelar? será que o banheiro é bacana? aí tomara que tenha água primeiro item que sempre o óleo água mineral gelada vamos ver ah tem bom está gelada a geladeira mas água mineral que é bom nada banheiro banheiro normal pessoal banheiro tradicional tranquilo não tem água mineral tem televisão e pelo jeito não tem carregador usb eu acho que me falaram que o paradise 1200 não tem carregador usb acho que não vai ter onde carregar o celular não possivelmente vai ter aqueles pontos de tomada talvez no começo e no final tem? assim ó sério? aham não achei não será? vou dar uma olhada na minha é pessoal me falaram que tem mas eu acho que não tem vamos ver né vou sair um pouquinho porque está muito 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 quente eles não podem ligar eles não podem ligar o ar antes de sair vou sair um pouquinho senão eu vou assar aqui dentro olha aquele cometa olha aquele cometa GTV galera uau 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 caraca São Paulo olha que incrível aquele deve ser irado viajar hein quatro eixos caraca top z é quase encosta esse é bom viajar hein quem sabe uma próxima viagem não vou de cometa olha lá caraca que lindo que lindo caraca olha pessoal que delícia de ônibus então pessoal agora são nove horas e quarenta e sete praticamente saindo em ponta aqui do terminal rodoviário de Belo Horizonte ele acabou de explicar aquele aquela frase de praxe se apresentou falou que vai ter uma parada em realeza acho que é Minas Gerais ainda não sei aproximadamente vai ser umas duas para três horas da manhã vai ser a única parada no trajeto possivelmente troca de motorista em realeza não sei agora partimos cara a primeira impressão é bacana é um paradise 1200 G7 eu não entendo muito de ônibus todo mundo sabe né o ar condicionado tá tranquilo tem televisão não sei se ele vai ligar ou não possivelmente não porque todo mundo vai dormir não tem água mineral tá geladinha a geladeira lá atrás tá gelada mas não tem água mineral banheiro limpinho e não tem carregador nas poltronas só tem aquelas tomadas em cima eu já deixei meu carregador portátil carregando para não ficar sem carga então partiu até a vitória previsão de chegada segundo o motorista chegar umas 6 6 e 10 da manhã voltei pessoal como agora é ferro agora apagou tudo agora estou escuro como estou viajando à noite possivelmente não fazer take da janela e vou apagar estou morrendo de sono então partiu até realeza na única parada vamos então pessoal caramba apaguei agora são 10 para as duas acabo de chegar em realeza cara que sono que sono que sono não sei que parada é essa como de costume agora para conhecer o ursinho 2 reais onde é pessoal então aqui chama barrigão realeza pessoal bacana aqui em torre eixo uau 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 tem bastante enfeite legal pessoal depois tem aquele corredor das gostosuras para você sair gordo daqui uau ca o ca o as as i i i o ah o que doida tá vazio obrigado no trabalho Então pessoal, você viu que bacana? Gostei! Aqui realiza o chamado do barrigão, bem pequenininho, tem bastante coisa Ai ai, agora, sono E aqui tem bastante cachorrinhos Tem até um chorando, tadinhos É um pudim Meninão, fica tão pudiminho, e você menininho? Tem uma placa ali na frente Maniuaçu 12 km, Martins Soares 36, Vitória 245 Realeza, Minas Gerais, bacana hein? Agora bora voltar no ônibus e dormir um pouco Boa noite motorista Boa noite Você que vai com a gente agora? Tem mesmo Tem que deixar? Opa, tem que deixar né, a gente não vai embora Sete 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 Maniuaçu Agora são duas e meia A gente tá em Maniuaçu Daí uma galerinha desceu, teve desembarque Demorou aqui uns cinco, dez minutinhos no máximo Caramba Maniuaçu Irado né Caramba que rapa Maniuaçu Caraca Agora tu vai parar em Venda Nova né? Oi? Só vai desembarcar em Venda Nova agora? So Agora só vão desembarcar em Venda Nova e já era Vamos ver se eu acho uma poltrona vazia pra me dormir Tem não Tá tudo ocupado Então pessoal, quatro e meia da manhã Mais uma parada rápida em Venda Nova do Migrante Então se eu entro vou chegar em Vitória umas seis e meia eu acredito Rápido né? Bom dia pessoal, agora são seis e meia Estamos quase chegando na rodoveira de Vitória Caramba, que sono, que sono, que sono E a viagem foi relativamente tranquila Um ônibus rápido Vamos que vamos né? Bugado ainda Meu Deus do céu Os ônibus circular tudo, tudo, tudo abarrotado de gente Caramba, até eu chegar na estação Vou ter que pegar um desse circular até chegar em Serra Tô ferrado Coisa passada pra filmar, olha lá ó Abarrotado de gente Esse é duplo, olha lá ó Ó, brotado Música 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 Agora pegar Outra parte da mochila e partiu para novas aventuras Música Bom dia Música 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 agora, e foi tranquilo, ar condicionado tranquilo, só não tinha água mineral, banheiro tranquilo, motorista rápido, bom, gostei, e é melhor que os não desfazendo da Gontijo, porque já peguei, não sei o que acontece com a Gontijo pessoal, ela coloca aqueles ônibus mais antigos, para fazer vitória, não sei porque, doideira né, vai tomar uma água e partiu para casa, tá bom de água, espero que vocês tenham curtido a filmagem, essa nova aventura de ônibus de BH para Vitória com a empresa União, não se esqueça de inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar para seu amigo que quer vir de Belo Horizonte para Vitória, ou tem medo de andar com a União, ou tem medo de andar de ônibus, fui!